Nós estamos no Jardim Diamantina, na casa da Dona Maria Aparecida. E olha como existem pessoas honestas. Aqui é a Casa dos Anjos. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tem na mão? Bom dia, Márcio. Então, eu tenho aqui um envelope, né? Ontem à noite eu passei no Banco do Brasil para tirar um extrato da Casa dos Anjos, que eu faço sempre no início do mês. Eu fui de manhã, estava uma fila muito grande, eu falei deixar para ir à noite. E passei antes de ir para o trabalho. E encontrei um valor no caixa eletrônico. E um valor considerável, né? Um valor bem considerável. E então, eu gostaria de devolver ao principal dono esse valor, que está aqui no envelope. Acho que dá para ver o dinheiro aí, né? Que está aí dentro. E eu queria garantir que esse dinheiro chegasse realmente na mão do verdadeiro dono. Então, eu vou agora na agência do Banco do Brasil para falar com o gerente e a gente tentar descobrir de quem é esse valor desse dinheiro. porque, assim, pelo que eu percebi, a pessoa tentou fazer um depósito e não deve ter concluído e a pessoa saiu antes que concluiu desse depósito imediato que a gente faz e provavelmente deve ter aberto novamente aquela portinha e o dinheiro voltou. Então, nós vamos até a agência. A dona Maria está aqui. O envelope continua na mão? Sim, continua aqui. Mesmo envelope. Pode verificar. Vou subir. Vou falar com o gerente. Vou entregar. Nós vamos conferir o valor lá dentro. Quando retornar, eu falo para vocês o valor e o nome do gerente, a qual eu entreguei. Olha, a dona Maria Aparecida está saindo neste momento do caixa, qual que ela falou lá com o gerente. Entregou o dinheiro. Vamos conversar com ela o que realmente aconteceu lá dentro. Dona Maria, demorou um pouco lá, hein? É, a conversa foi longa, né? A gente conversei bastante com o Paulo. O nome dele é Paulo Dornella, é gerente do banco. E ele vai procurar pelas câmeras o dono do dinheiro que foi encontrado ontem à noite. Espero realmente que a pessoa que perdeu esse dinheiro seja encontrada, porque é um valor considerável, R$ 850,00, nesse período tão difícil que a gente está passando. Na hora que eu vi, igual eu falei para o Paulo, na hora que eu vi, a única reação foi de desespero, porque eu pensei em mim, né? Pensei, imagina se fosse eu perdendo esse valor nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Eu acho que é o certo a ser feito. A pessoa, ser honesto, só tem a ganhar na vida. E o dinheiro não é meu. Então, se não é meu, ele tem que ser devolvido. Deus abençoe o caminho da senhora, tudo de bom e uma missão cumprida. Amém. E que todos nós possamos fazer sempre o melhor para o outro. A honestidade é tudo. Mulher procura o gerente, entrega o dinheiro para que ele localiza o verdadeiro proprietário. As câmeras sempre ligadas, com certeza irá chegar a essa pessoa que perdeu esses R$ 800,00 ou esqueceu esses R$ 850,00 no Caixa do Banco do Brasil. Onde pensamos que está tudo acabado, ainda existe uma luz no fundo do túnel. Onde pensamos que está tudo acabado,